Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2018 Vamos trazer aí mais uma gameplay com o campeonato com carros clássicos e antes de ir para o grande prêmio da Alemanha Em Rock'n'Hai, agora sim voltando de vez oficialmente ao Rock'n'Hai Temos aqui a classificação do campeonato, eu sou o líder com 20 pontos, Chifre é o segundo com 10 O vice é o terceiro com 9, Santiago Moreno é o quarto com 4, Igor Correa é o quinto com 3 pontos empatado com o Belossof Depois o Clark com 2 pontos e o Rashid Nair tem 1 ponto Então é isso né? Voltando agora a Rock'n'Hai Aí o bonito mesmo de Rock'n'Hai, deixa carregar aí um pouquinho né? Para poder começar a falar, vamos lá para a intro Bem-vindos à Alemanha para essa sessão de classificação no famoso circuito de Rock'n'Hai Ring Teremos luz verde no pitch lane em instantes para liberar o início da classificação É isso aí, de volta a Rock'n'Hai Depois de ter ficado ausente aí do calendário na temporada do ano passado Voltou esse ano e obviamente né? O circuito alemão já está incluso aqui no Fórmula 1 2018 O curioso é que eu estou gravando esse vídeo aqui Na temporada com o carro clássicos e no modo carreira em Rock'n'Hai no mesmo dia Só que claro, os dois vídeos vão ser postados em dias diferentes Muito provavelmente eu estou postando esse vídeo no sábado E junto com o evento semanal Do Grand Prix 1 da Rússia Bom, vamos lá o NAI Por enquanto é o pole position É, acho que dá Vai sair manualmente Dando uma esquentadinha no motor O momento que eu estou gravando esse vídeo aqui A salva anunciou Anunciou ontem né? Estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira Esse vídeo, claro, é o vídeo do modo carreira O Ottonio Giovinazzi Como companheiro do Rock'n'Hai também na salva o ano que vem O Marcos Edson continua na salva Só que dessa vez ele vai ser terceiro piloto E vai ser embaixador da equipe, ó Vou botar com saudade de Rock'n'Hai Temos um circuito de presilhetos Acho que todo mundo sente falta É o traçado da floresta Tirar o pé Tá até atrapalhando ali o floreste Estamos aqui já na parte final do estádio A primeira coisa um pouquinho complicada Sempre foi A primeira coisa um pouquinho complicada Baixando 4 décimos Quase no segundo né? Tempo do Nair Descer a lote de 72 e ir embora Olha só quem apareceu Igor Correa Tá meio apagado Vamos ver agora A pole position Tá na mão do Igor Correa Nossa São só 16 milés Vou ter que voar aqui no estádio Para tirar a pole position do Igor Correa O tempo vai zerar agora Ah, perdi um pouquinho o carro Na entrada da reta Ainda assim consegui Consegui Ainda bem E temos aí ó Uma dobradinha brasileira né? Eu na pole position Igor Correa Largando em segundo E o Schaefer que dessa vez decepcionou Para largar atrás da Ferrari De 79 do Nair E da lote de 78 Do lote do meu Será que eu falei certo? Mas enfim Então Sem perder tempo Vamos lá para a corrida Esta poderá ser uma etapa bem tensa do campeonato Estamos nos preparando para a corrida de hoje Com a média de velocidade de 210 km por hora Hawking High é um circuito rápido Com um trajeto de 4.5 km com 17 curvas A zona de DRS principal pela parabola Leva a curva fechada Para a melhor oportunidade de ultrapassagem do trajeto Fez bem conseguir a pole Mas ainda temos trabalho a fazer Tente defender o lado de dentro na curva 1 Olha aí a largada Ele vai correr a largada também Vamos trancar ali a porta Deixa eu só ver o nome dele aqui exato Como é que se pronuncia Aí dessa vez eu não escutei Nem sendo alto o som Sim Le touro atrás Olha o Chiffra dao brigando O Chiffra brigando O Chiffra dao brigando O Chiffra dao brigando E quando a Correia vai disparando lá na frente Vai disparando lá na frente Agora temos aí os três McLaren MP4-1B, nas três primeiras posições, que ocorria é o líder, ela tem o segundo, o Chico em terceiro, completando aí a primeira das 17 voltas, até lembrou um pouco uma das poucas vezes que eu fiz dobradinha com o Felipe Massa, do Fórmula 1 de 2016, essa dobradinha minha e do Ivo Poder. Eu só não entendi uma coisa, o porquê o grande prêmio da Alemanha é a corrida de abertura da temporada europeia com carros clássicos, porque a grande prêmio da Alemanha sempre foi a etapa de meio de campeonato, seja nos dias atuais ou com o campeonato clássico. O Chico está se aproximando, hein? Sabia, eu acho que eu não estou sendo tão fácil como foi lá no Brasil. é, eu sou um pouquinho para trás do Chico, fiz o terceiro melhor setor. Vou tentar andar aqui na balada do Ivo Poder. O Chico já fica bem para trás. O Chico está em primeira pessoa, aproveitar que não estamos zoando, né? Eu estou entrando aqui no estádio, acho que eu estou conseguindo me aproximar do Ivo Poder. E um para trás doМo derrubar. E um para trás do Marcos. Sim. Olha lá, vou dar uma volta da corrida até o meu. Mas eu acho que... E aí vai correr o Chico e eu, né? Estamos virando aí na mesma balada. Vamos lá por aqui, ó. A floresta tá bem ali. A minha metade ali, ó, a toca de baixa, manual, né? O câmbio, né? Era completamente semi-automático na época. Aqui no estádio que eu tenho que tirar proveito. Tá conseguindo não me manter bem. Temos abandono. Pode esperar a confirmação. Pelossof. Pelossof. Primeiro abandono da corrida. Não sei se foi quebra ou se bateram nele. Um pouquinho atrapalhado pela turbulência ali do carro do Igor Corrêa na hora de fazer o repinho. Eu tô colado aqui no Igor. O Chico já fica bem pra trás. Fazendo mais no estádio aqui, ó, na primeira curva. Depois que você entra no estádio onde o Vettel bateu na corrida desse ano. Essa vez não mandou tão bem nessa volta. Essa vez não mandou tão bem nessa volta. A diferença... A diferença é continuar lá mesmo. Aí na metade da corrida. Fiquei um pouquinho mais pra trás. O Igor Corrêa passou a andar bem lá na frente. Estou sofrendo aqui agora com a pressão do Chico. Ela copou apenas um décimo de imaginação em relação à melhor volta da corrida que a minha. O Corrêa realmente passou a andar bem lá na frente. E o Chico também. Agora eu consigo diminuir um pouquinho da pressão dele. Aí eu tirei mais um pouquinho lá no terceiro trecho. Consegui fazer a melhor volta da corrida. Vou tomar cuidado aqui, ó, na retona. O Chico vai puxar meu vácuo. O segundo trecho do Corrêa anda muito bem. Ó, tá aqui em botar de lado ali, ó. O Chico aqui vai me botar de lado. Pra passar. Segurei numa boa. Enquanto não dá pra pensar em um ataque em cima dele correr. Tem o Chico aqui pressionando o tempo todo. Tá colado ainda. Tá colado ainda. Tá com o homem, tá colado ainda. Tem que ser o Christian é um... É um... Seu clove eu posso respirar. Eu consigo abrir uma vantagem boa pro Chico. Que consigo me aproximar um pouco do Igor. Agora o Igor... Tá começando a dar mais lento de novo. Isso aí. Vamos lá pras últimas voltas de corrida. Literalmente agora há pouco. O Chico quase me tocou na traseira. Fui parar na grama. É apenas o suficiente pra não perder o cilíngulo lá pro Chico. E agora... Vamos concentrar aqui pra ir pra cima dele. Aqui na reta o carro dele rende muito. Eu vou correr ali, tranquilo, na liderança. Tem mais trança, mais retardatário. A gente aqui já passou seu foco com a Lopes 72. Agora aqui que eu tenho que tirar vantagem. É o estádio. Vamos lá. Três voltas. Duas voltas, né? No final. No final. O Chico aí fazendo a melhor volta da corrida. Boviou. 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 Aí o Chico dormiu no ponto. E aí o Damião Jones com a Ana Clare de 76. na última volta por segurança vou usar a mistura a vida agora é mais para me defender do chico eu acho que o ataque ao liga correr é improvável naquela hora o chico dormiu no ponto eu vou correr tem quase dois segundos de vantagem pra mim vamos aí na última curva abrir a última volta da corrida vamos lá já abri uma vantagem confortável pro chico e sem a pressão dele até consigo me aproximar dele de correr de novo lembrando que o segundo setor é muito favorável ao igual o melhor setor da pista pro igual tem trânsito não sei se vai dar tempo a ver o chico ficou mais controlado o metal do recorrer rende muito bem aqui no segundo setor seria apenas um décimo da vantagem o terceiro setor é meu curioso né o primeiro é do chico e o segundo é do do eagle o terceiro é o meu o eagle correia vem aí pra vitória caiu a vitória do eagle correia eu chegando aqui em segundo vamos lá pro pote agora é hora de relaxar e comemorar depois desse grande tremio fantástico lá vem eles, os três melhores hidrofórdia aí está dobradinha brasileira Igor Correa vencendo, ou o segundo, fiz um tempo bem próximo do tempo que eu conquistei a Poliposition, depois o Schiffer Aí depois vem as três Ferraris de 79, o Noavice em quarto, o Nair em quinto e o Clark em sexto No campeonato eu tenho 26 pontos, o Schiffer tem 14, Igor Correa tem 13 pontos, depois o Visser com 12 pontos Santiago Moreno com 4 pontos, depois o Nair, o Clark e o Belossoff, os únicos oito que pontuaram nessa temporada Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição E claro, se eu estiver postando esse vídeo no sábado, muito provavelmente eu vou estar postando ao mesmo tempo Que eu estou postando aí o vídeo do evento semanal do Grande Prêmio da Rússia Se isso estiver acontecendo, eu vou deixar o vídeo aí do evento semanal em algum canto na tela E fiquem ligados que amanhã volta a Rock in High agora dessa vez pra correr no modo carreira E também passei aí pelo canal pra vocês assistirem aí meu último vídeo do modo carreira do Fórmula 1 2017 E de resto é só isso, muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo, tchau!